Música Oi meus amores, eu voltei com mais um tutorial, eu fiquei um tempão sem postar vídeos, eu vou explicar o porquê pra vocês. Eu tava estudando bastante, era pré-vestibular, então eu resolvi focar um pouquinho mais nos meus estudos, mas eu já tô de volta. Vou postar um vídeo por semana a partir de agora pra vocês, antes eu tava postando um vídeo a cada 15 dias, mas agora já tá tudo tranquilo, eu já tô bem mais tranquila com os meus estudos, então eu vou conseguir postar pra vocês toda semana agora. E o vídeo dessa semana é essa maquiagem de Natal, eu fiz com o olho dourado, boca vermelha, que é o jeito bem clássico de maquiagem de Natal. Espero que vocês gostem, se vocês quiserem deixar um pouquinho mais claro, é só colocar um marronzinho mais claro. Se vocês quiserem deixar um pouquinho mais escuro, é só colocar um pouquinho de preto ou um marrom mais escuro. E é isso então gente, espero que vocês gostem e vamos lá começar. Bom gente, vamos lá então. Eu já tô com o olho feito e as duas sobrancelhas já estão prontas, tá? Eu já tenho um vídeo aqui no meu canal explicando como eu corrijo minhas sobrancelhas. Se você quiser ver, é só clicar o link aqui embaixo que eu vou deixar tudo certinho aqui embaixo. Então vamos começar. A primeira coisa que eu vou fazer, antes de tudo, é passar um corretivo aqui no meu cantinho interno. Vou passar o meu Yellow da Mary... Agora eu vou passar o meu fixador de sombras, eu tô usando o Duo Cake da Vult, com um pincelzinho assim. Vou passar por toda a minha pálpebra. Aí depois eu venho com o meu dedo só pra espalhar melhor, pra não ficar nenhuma marcação de pincel. Agora eu vou passar um pó, um tom mais claro que o tom da minha pele, pela região aqui embaixo da minha sobrancelha. Isso vai ajudar as sombras a esfumarem bem mais fácil. A primeira sombra que eu vou usar vai ser um marrom bem clarinho, com um tom mais quente, com um pincelzinho de esfumar com o topo reto. Passa por todo o côncavo. Pode subir de encontro ao pó que a gente passou abaixo da sobrancelha. Eu vou pegar esse marrom aqui, que é um tom bem de telha, é um marrom bem quente, quase um laranja, com um pincel de esfumar mais redondinho. E a gente também vai passar no côncavo. Lembra sempre que o esfumado é com movimentos de vai e vem, movimentos circulares, com pouquinha pressão no pincel. E sempre pegando aqui no finalzinho, porque daí sua mão vai estar bem mais leve e você não vai apertar tanto o pincel na sua pálpebra. Depois a gente vai pra próxima cor. É o MA02 da Vult, com o pincel de esfumar um pouquinho mais chatinho. Esse tom de marrom, coloca aqui no canto externo e leva só até metade do olho. Agora você vai voltar com o pincel redondinho e o marrom telha. Volta com o primeiro marrom, que passa por cima também. Vai agora pra pálpebra. Vou voltar com o meu fixador de sombras, que tem restinho aqui nesse pincel. E vou só passar aqui, até com o meu dedo mesmo. Eu só dou batidinhas pra ele espalhar melhor. Eu vou usar o quinteto de sombras, número 3 da Fenza, que tem esses tons de dourado. E a primeira cor que eu vou pegar vai ser uma batidinha desse e duas desse. Esse aqui do meio. Vou pegar esse penúltimo aqui, que é um cobre, é muito bonita essa cor. E por último, eu vou pegar esse marronzinho aqui. Vou voltar com a sombra MA02 da Vult. Passar aqui no meu canto externo. Vou dar uma iluminadinha no meu cantinho interno. Eu vou pegar só a sombrinha branca com o pincel lápis. E pra iluminar aqui abaixo da minha sobrancelha, com um pouquinho de brilho, eu vou pegar dessa paleta aqui. Eu acho que é da Forever 21. Vou pegar essa sombra branquinha aqui, mas bem pouquinho. Vou fazer um delineador de gatinho. E pra isso eu vou usar a minha caneta delineadora da Toque de Natureza. Depois que eu fiz essa linha, eu vou fazer o restante. O restante que eu vou usar hoje é esse aqui. Então, o toque final no olho, eu vou usar esse pigmento da Yes, na cor Pêssego. Bom, gente, a parte de cima do olho tá pronta. Agora a gente vai fazer a pele. Daí eu vou pegar um corretivo da cor da minha pele. Vou passar nessas marcas maravilhosas. Como o meu corretivo da cor da minha pele não chegou ainda, que eu já fiz pedido, eu vou misturar o Beige 1 da Mary Kay com a cor de base bronze. Bronze 1. Daí eu vou misturar os dois até ficar do tom da minha pele. Agora eu vou misturar a base Beige 6 com Beige 3 e vou passar no meu rosto com o pincel Cabo. Agora eu vou misturar o corretivo Yellow com o corretivo Beige 1 e vou passar nas áreas de iluminação do meu rosto. Agora que tá tudo espalhado, a gente vai selar todo esse corretivo com pó translúcido. E quando nós formos aplicar, a gente vai deixar com bastante excesso. Que em inglês é chamado de baking. Essa técnica é usada até hoje pelos drag queens. E os maquiadores descobriram que faz a maquiagem durar muito tempo. E deixa com acabamento muito profissional. Então você vai pegar bastante pó. Ó, eu deixo meu pincel lotado de pó e deposito aqui em excesso. A gente vai deixar cozinhando a nossa pele por uns 5, 10 minutos. E depois a gente tira todo esse excesso de pó. No contorno eu vou utilizar meu pó Beige 1 da Mary Kay com meu pincel chanfrado. Agora com o pincel de pó normal, eu só vou dar uma espalhada. De blush eu vou usar esse aqui que é o Duo da Mary Andor. É o Duo número 1. Ele é mais bronzeado. Eu vou pegar os dois lados e vou passar na minha maçã. De iluminador eu vou usar esse pó. Eles dizem que é pó compacto, mas é um pó que tem brilho. Então eu uso de iluminador. É aqui da Felicitar. A cor é Glamour Up. Agora a gente vai finalizar o olho com a sombra MA02 e um pincelzinho chanfrado. Música No patom eu vou utilizar o Carmin da Yes, que é esse vermelho mais fechado. E em cima eu vou passar esse gloss labial da Fenza na cor rosa, pink e avermelhado. Música Então gente, esse resultado final. Eu achei que ficou lindo, maravilhoso. Na minha opinião, Natal tem tudo a ver com dourado e batom vermelho. Mas se você achar que ficou muita informação os dois, você pode com certeza colocar um batom nude. Se você gostou do vídeo, não esquece de clicar no joinha pra mim, não esquece de se inscrever no canal, não esquece de deixar seus comentários, sugestões. De curtir minha página no Facebook, Julia Klaroski Makeup. E o meu Instagram, Julia Klaroski Underline Makeup. Eu sempre tô postando fotos lá de maquiagens, então espero que vocês gostem. Então é isso gente, até o próximo vídeo meus amores. Tchau! Tchau! Tchau!